Então, a programação da Igreja Católica aqui na cidade de Alto Garças para as festividades natalinas, ela conta com as missas de Natal então na sexta-feira, amanhã, dia 24, nós teremos a missa às 19h, 7h da noite aqui na Matriz Paroquial. No sábado, dia 25, temos missa às 6h da manhã e também missa às 7h da noite. Todas estas missas são as missas de Natal então você é convidado a participar da missa da sexta-feira, da missa do sábado e no domingo nós temos os horários normais de missa, que são 7h30 da manhã e 7h da noite, às 19h. Para o fiel católico, esta celebração de Natal é uma celebração mais do que importante, né padre? Sim, todas as missas são missas solenes, então para aqueles que são católicos é missa de preceito, nós devemos participar e celebrar o nascimento do Menino Jesus que a razão da nossa fé é o nosso encontro com Deus. Agora padre, também está acontecendo aí um programa de arrecadação de alimentos, como que está funcionando isso daí? Então, a nossa paróquia atende a 50 famílias todos os meses com distribuição de cestas básicas e formação humana, formação espiritual. Então, todos os meses nós temos esta campanha de arrecadação de alimentos e você que vai participar das missas de Natal, traga o seu alimento não perecível, um quilo de alimento não perecível, nos ajudará a montar as cestas que serão entregues para as famílias atendidas pela pastoral social. Agora padre, sem contar também que é importante esse olhar ao próximo, né? Tendo em vista que o Natal é o momento de ceiar com uma família e infelizmente o nosso município tem muitas famílias que são carentes disso, né? Justamente, não existe uma fé separada do cuidado com o próximo. Se nós buscarmos viver uma fé onde o nosso olhar está distante do nosso irmão que sofre, nós estamos vivendo uma fé falsa. Então, nós precisamos viver sempre estes dois pilares, a caridade e este olhar direto com Deus. O olhar para o irmão e o olhar para Deus, isso faz com que a nossa fé seja completa. Então eu deixo o espaço aberto para que o senhor mais uma vez faça o convite para a comunidade católica do nosso município estar presente nessas celebrações de Natal. Então você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, eu quero convidá-los a estar presente nas missas de Natal deste ano. Traga sua família, venha você e sua família celebrar junto conosco o nascimento do Menino Jesus, este tempo tão importante para a nossa fé, este tempo importante para a humanidade. As celebrações serão no Salão Paroquial, um ambiente arejado, um ambiente onde nós tomaremos todas as medidas necessárias para garantir a segurança. e você e sua família são convidados para estar conosco. Agora só para a gente fechar, peço para que o senhor deixe uma mensagem para os nossos telespectadores, nesse espírito natalino. Meu irmão, minha irmã, que o Menino Jesus, que nasceu em Belém, filho da Virgem Maria, que ele possa também nascer na tua família, que ele possa nascer no teu coração, renove em seus corações a esperança de dias melhores. O Menino Jesus tem este significado, é o cumprimento da promessa de Deus, é a esperança de dias melhores. E que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.